O que é isso? Ai cara, não dá Ai, não dá, véi Ai, que viado, o cara fica esperando pra atirar, mano Isso é louco Ah, véi, o cara é ruim, véi O cara é ruim, mano Nossa, o Jeff Meu Deus Meu Deus O melhor tá pinado nem muito mal Olha o Jeff, não é mesmo É que é parceiro, tá lá na live do dia O Jeff, se eu não me engano, ele é um problema Todos meus anos nesse Rolling Loud Chamando atenção e tomando de ação